Alvorada despertando com você, Alvorada luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos assistindo aí, nos está acompanhando. Gratidão aí pela sua companhia. E quero mandar um abraço também para aquela equipe maravilhosa lá, que está nos bastidores trabalhando para chegar a essa programação 24 horas para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago, como é que vai? Nando, meu querido família fiel, que bom estarmos juntos mais uma vez, nesse momento de oração, nesse momento de amizade, né, amigo? Espero que, mais uma vez, a lição do Emmanuel preencha os nossos corações e alimente a nossa alma. Exatamente, nós estamos falando aqui de Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito, não é, inspirado e sábio de Emmanuel e na psicografia maravilhosa do nosso querido Chico Xavier. Então, deste livro aqui, nós estamos no capítulo agora, né, que escolhemos 150 aguilhões. E como o nosso querido Emmanuel sempre reserva, ele faz um recorte numa passagem, né, hoje de Atos, capítulo 9, versículo 5, Jesus diz que duro é para te recalcitrar contra o aguilhão. Quer falar aí, Tiago, sobre essa passagem? Coisa linda, hein, Nando? Você sabe que momento é esse? É um momento muito especial, é um momento da conversão do Paulo, hein? Momento é uma fala de Jesus para Paulo, pois que Jesus aparece naquele, de uma forma luminosa, para ele, mais forte do que o sol da luz do meio-dia lá do deserto, já pensou na estrada de Damasco? Ele é iluminado pela luz do Cristo e o Cristo pergunta isso para ele. Eu fico imaginando, hein, Nando? Que espírito grandioso para ter a visão do Cristo da glória. Você sabe que no Apocalipse tem uma descrição de Jesus pelo apóstolo João, quando ele teve essa visão, Nando, de Jesus, assim, iluminado, na sua forma espiritual. Ele chegou a cair aos pés de Jesus, e ele que não... Ele estava ali, né, teve aquela visão, ele diz assim, eu caí aos seus pés como morto, e Jesus o levantou. O profeta do Daniel, Nando, também, quando viu Jesus em toda a sua glória, a semelhança de João caiu no chão, foi porque ele não tinha força, Nando, para ficar de pé, de tamanha, assim, energia, não sei o que ele sentiu, né? Eu me recordo também, Nando, de um livro chamado Abismo, do Ranieri. Não sei se você se lembra desse livro, onde ele desce até as profundezas da terra, nas camadas mais... as dimensões mais profundas da terra. Mas antes dele ir lá, Nando, ele toma contato com o anjo Gabriel, que seria um responsável por toda essa... Foi como um espírito grandioso, Nando. Ele falou que quando ele viu aquela visão do anjo Gabriel, ele também meio que sentiu algo muito especial. Então, você imagina o que ele sentiu quando viu Jesus, né? É um espírito de grande envergadura espiritual, né? E estar diante dele não é brincadeira, não. E aí o Emmanuel vai discorrer sobre esse tema de hoje, aguilhões, dizendo o seguinte, ó... O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. E aí, quando você lembra a passagem de Paulo, né? Na entrada lá de Damasco, e foi um aguilhão ali o que aconteceu com ele. Foi uma... ele teve que cair, né? Ali ele caiu, e esse tombo tem um significado. Ele está saindo de um patamar para um outro patamar, totalmente diferente. de perseguidor a perseguido, né? E ele lá de senhor, lá dos tribunais, ou lá do cenário que ele vivia, para se tornar um servo, né? Um perseguidor se torna servo de Jesus. Então, é um aguilhão isso. É você quebrar todos os... Os grilhões, né? Que estavam presos a orgulho de casta, né? Na posição política que se encontrava. Foi uma quebra que ele precisou ir para o deserto, que a gente sabe ficar algum tempo lá para poder se recompor, né, Tiago? Olha, Nando, que coisa linda, né? Você já está indo buscar, assim, vamos dizer, um sentido mais profundo da palavra, né? Você pegou o que aconteceu fisicamente, um tombo, e extraiu daí um significado espiritual. Acho que um dia, Nando, a gente vai conseguir olhar todo o texto bíblico e ver vários significados como esse, que ainda está oculto pela nossa inteligência limitada. A gente passa o... Lê o texto, mas ainda não tem aquele significado, né? A gente já está começando a entender que um tombo de pau de Tarso tem uma... Também tem uma lição espiritual por trás, como você está traduzindo. E eu gostaria também de que o pessoal falasse, meu, que palavra doida é essa, hein, Nando, da aguilhão, né? Só lembrando que é uma vara, é um pedaço de pau que é usado para conduzir animais. Olha só que coisa, uma vara perfurante que é ali para cutucar o animal, para falar, vai para esse lado ou para esse lado. Então, isso é um aguilhão. Mas eu também gostaria de dizer, Nando, a gente que vai estar aí, quem quiser pegar o livro Caminho, Verdade e Vida, né, lição 150, aguilhão a palavra, mas vamos traduzir ela, Nando, pelo sentido que o Emmanuel vai querer nos ensinar aqui hoje. Oportunidade. Um aguilhão é uma oportunidade. É isso que a gente vai aprender nesse texto. Puxa vida. Vai de conta que eu estava lendo aqui um trechinho, numa passagem da professora Lúcia Galvão, que é aquela filósofa, né? E ela traz lá um texto que eu estava lendo. Ela coloca assim, quando é que você aprende mais? No prazer ou na dificuldade? Porque a gente coloca prazer como alegria, como bem-estar, como coisa boa, e dificuldade a gente coloca como alguma coisa que não é boa, que é ruim. Mas se a gente levantar o sucesso que a gente muitas vezes tem na vida, foi com dificuldade. A dificuldade não é só uma coisa ruim, não é só dor, não é só sofrimento. Dificuldade também é possibilidade, oportunidade, né? De a gente crescer e evoluir. Né, Thiago? Nossa, eu acho que também é um amadurecimento o nosso começar a reconhecer essas coisas, né? Geralmente a gente só vê o pessoal mais velho falando isso. Não que eu estou te chamando de velho, viu, Nando? Não fisicamente, mas velho espiritualmente com certeza, viu, amigo? Sim. É, Thiago, mas é isso. O nosso querido Emmanuel continua dizendo. Entrega-se, Deus, aos filhos da criação inteira. Reparte com todos os tesouros do seu amor infinito. Estimula-os a se elevarem através de mil modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como a terra em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Olha aí. Aquele clarão que o Paulo se deu conta que ele viu ali naquele momento, que até ele ficou cego, é esse clarão de compreensão, de entendimento, de abrir para nós um portal aí, um horizonte, um limiar para que a gente enxergue melhor as situações que acontecem conosco, não é, Thiago? Olha só o que o Emmanuel fala aqui. O caminho evolutivo está repleto de aguilhões. Então, está repleto de oportunidades. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Olha só. Precisou a gente tomar um cutucão aqui e ali para ir para a direção correta. Porque senão a gente seria como aquele animal perdido no pasto, Nanda. Para onde eu vou? Agora eu tenho que me alimentar. Agora eu volto para o lugar de descanso. Agora eu tenho que beber água. Se a gente não tivesse esse pastoreio divino, estaríamos perdidos. É isso que o Emmanuel está dizendo aqui, que a gente está repleto. E ele também fala assim, e através de mil modos diferentes, Nanda, existem círculos numerosos na Terra, criaturas que não se apercebem das realidades gloriosas e paralisam a marcha. E me fez lembrar aqui de uma coisa, um grande preconceito nosso, Nanda, achar que apenas dentro, por exemplo, do movimento espírita ou mesmo do movimento religioso, existe a salvação. A espiritualidade está dizendo assim, prestem atenção, mil modos diferentes, Deus está conversando com você, indicando um caminho, um momento, uma porta para você evoluir. Por exemplo, Nanda, o Emmanuel fala, eu não lembro lá, acho que é no Caminho da Luz, que um cientista, dentro de um laboratório, ele é um sacerdote. Ele está a serviço de Deus. Ele não está dentro de um tempo de Deus, ele está ali fazendo algo em benefício da humanidade, Nanda. Então, existem mil modos diferentes da gente buscar o caminho evolutivo correto. Isso me tirou, Nanda, um pouco do preconceito do nosso lado religioso. Por exemplo, o caso do Paulo, novamente voltando ao Paulo, que é um exemplo maravilhoso. Depois que ele viu aquela luz, ficou cego, quem é que abriu os olhos dele? Ananias, né? Acho que foi Ananias, se não me engano. Ele estava perseguindo, ele estava indo para Damasco, justamente perseguindo, para encontrar e prender o Ananias. E aí, quando ele entra em Damasco sozinho, e aí Ananias recebe uma mensagem ali para que ele vá ajudar o Paulo. Ele falou, eu vou ajudar esse que me persegue? Pois é, você vai ajudar. Este que te persegue. Ele vai e abre os olhos, para que o Paulo volte a enxergar e volte, além disso, enxergar o Evangelho de Jesus. Então, esse cientista que está lá no laboratório, como você colocou, qual é o trabalho dele? Se não ir abrindo para nós, aqui, leigos, uma visão maior sobre a vida, sobre a existência do próprio Deus. Porque quando um cientista encontra alguma solução para uma situação difícil, ou um astrônomo encontra outros astros no universo, está o quê? Abrindo a nossa visão para a vida, abrindo a nossa visão para a grandeza de Deus. Por mais que o próprio cientista não acredite em Deus, mas ele acredita que possa existir uma força maior, ele não sabe explicar, mas a ciência vem explicando as coisas que ela pode explicar. Mas ela não explica muitas coisas que ela detecta, mas não consegue explicar. Mas o que vai acontecendo? Vai abrindo os nossos olhos. Esses grandes cientistas que chegam aqui no planeta, tem a finalidade, como sacerdote, de abrir a nossa visão para a vida, para Deus, não é, Tiago? Isso aí, amigo. E você sabe, conversando com a irmã Iliana hoje, nossa querida aqui também, colaboradora da PEL, ela comentou uma coisa, poxa, poxa é, tem alguns amigos religiosos que se retorcem, quando ouve aquela palavra do meu xará, que ela estava me zoando, do Tiago, do texto do Tiago, ele diz assim, a fé sem obras é morta. Porque eles só querem a fé, né? A gente, como espírita, foca muito na caridade, na obra, a gente tem que mexer, tem que se mexer, tem que pôr a mão na massa, tem que colocar o amor em movimento. Não tem jeito. E aqui a gente está aprendendo. Existem mil modos, Nando, diferentes disso acontecer. Porém, algumas pessoas, o problema é, elas estão dormindo no leito da ilusão. Dormindo. Pessoas estão paradas, estão vivendo um, vamos dizer assim, um mundo egoísta, onde elas só vivem para elas, não conseguem enxergar um pouco mais longe. Ou então, Nando, eu imagino você tratando as pessoas e vendo, às vezes, muita gente paralisada nos nossos próprios problemas, a gente não está andando. Fala, puxa, eu gostaria tanto que você saísse disso para você seguir a sua vida, fazer as coisas que tem que fazer. E muita gente fica parada em desilusões, em problemas, né, amigo? Como é que ele fala aqui? No leito da ilusão. E aí a gente lembra, Tiago, do André Luiz, quando ele descreve aquele local ali no nosso lar, onde existe um pavilhão enorme. Eu fico imaginando esse pavilhão, que ele não é no nível do piso do nosso lar, que ele deve ser um nível mais baixo, desce umas escadas, e esse pavilhão fica quase que num subsolo. e aí ele descreve milhares de leitos e as pessoas todas dormindo ali. Por quê? Qual é a instrução que essas pessoas tiveram? Qual é a crença que elas tiveram? Que disse para elas que a vida terminaria, né? E que todas aquelas situações que tinham vai até de felicidade, entre aspas, aqui no planeta, se acaba com a morte. Então a pessoa fica lá num sono e poucos aí, aos poucos, os trabalhadores do nosso lar vão até lá, fazem preces, orações. Aí o André Luiz escreve bem isso, o que acontece na hora. Uns levantam e saem correndo, porque eles vêm dentro de uma realidade que não é aquela que eles ouviram, que eles entendiam, que eles acreditavam. outros vão despertando aos poucos para entender ainda, achando que está aqui na vida terrena e não está. Então veja a que ponto nós chegamos, nós vamos e podemos chegar. Às vezes a gente despertar e já chegar e começar a trabalhar, não, a gente vai ficar ainda, se estava aqui num leito de ilusão, a gente vai continuar do outro lado, não é, Tiago? Se eu conseguir acordar, não vou sair correndo, acho que eu vou sendo preguiçoso ainda. Se eu acordar, vou tirar a ramela do zóio ainda, fazer um monte de coisa. Se vocês saem correndo, eu acho muito bom, viu? Você sabe, amigo, que eu conversando com um amigo, inclusive ele fez cirurgia de catarata hoje, que Deus o abençoe, envolver muita luz e muita saúde hoje na sua recuperação. Ele já, Nando, ele está com 89 anos, quase 90 anos, ele disse assim pra mim, olha, eu estou tomando contato, inclusive ele está tomando contato com a doutrina espírita, ele está se maravilhando, ele é da igreja católica, ele está se maravilhando, ele está falando que eu sinto sede de fazer as coisas, olha o que ele falou, Nando, eu preciso correr, meu tempo está acabando aqui. Aquilo foi pra mim de uma lição, foi assim, meu Deus, eu querendo, né, já finalizar, partir, sei lá, e ele ainda com sede com tudo, Nando, olha só que coisa linda, que coisa linda, ele não está, você vê, ele acordou e está nessa, está querendo correr, mas ele está em vida, ele acordou em vida. É verdade, a gente retarda esse nosso despertar aí, né, e olha o que o Emmanuel diz, perante tal inércia, né, que ele fala do leito e da ilusão, os mensageiros da providência aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Então, os amigos espirituais, de alguma forma, vão nos cutucando. Uma das situações são as dificuldades, né, são, as dificuldades fazem, os aguilhões, né, fazem o que nos cutuca para que a gente desperte, né, então, os amigos espirituais nos ajudam nesse sentido, a gente acha que ajuda é só quando vem o socorro diante de uma dificuldade, de um sofrimento, de uma dor, mas às vezes eles nos protegem para que a gente possa passar por aquela dificuldade, né, entende que aquilo é necessário, não vão interferir, né, porque isso cabe a nós superar aquilo, mas vamos apoiar moralmente, vai pelo campo da intuição, vamos fortalecer, vamos trazer aquela ajuda que a gente necessita mesmo, porque a gente está num plano em que a gente está atravessando de sabores, dores e muitos desafios, né, Tiago? Olha, amigo, lindo o que você falou, a gente vai levando esses cutucães aí, esses cutucão aí, não sei nem como falar essa palavra, mas esses toques aí, por isso que ele fala, promovem recursos que verifiquem o nosso despertar, e agora a gente está aprendendo que essa cutucada aí é uma oportunidade, olha só como a gente já está aprendendo a enxergar de uma maneira diferente nessa lição de hoje, essas oportunidades de despertar, que é o aguilhão, são esses momentos onde a espiritualidade coloca uma situação na nossa vida, fala, opa, espero que eu consiga agarrar, Nando, isso e extrair o melhor, ampliar minha visão diante do que Deus está colocando pra mim agora, nesse momento, e mais, Nando, a gente aprendendo isso, entendendo isso realmente, a gente agora não se desespera tanto, que eu penso assim, puxa, isso aconteceu por um motivo, então, vai, vai, isso tem um início, um meio e um fim, e tem alguém controlando isso, porque senão pensa que está tudo largado, tem um início, um motivo, um meio e vai ter um final. Sim, tudo se encaixa, né, aí, e o Emmanuel diz, ó, se antes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gêneros inspiradores, ele só perde as criaturas, que lhe dirijam aos braços paternais, esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados, olha só, interessante, parece que é assim, ah, então eles estão nos punindo, não, eles estão organizando, o que que é organizar? Dá um sentido, dá um equilíbrio, para que você possa, porque, não tem como a gente fugir, dentro de um planeta de provas e expiações, de uma situação difícil que possa acontecer e acontece, com todos nós, nós não vamos conseguir fugir disso, é, nós estamos em um ambiente para isso, para aprendizado, para crescimento, não para sofrimento, é para aprendizado, sofrimento é a maneira que a gente encara a situação e acha que estamos sofrendo, não, a gente está, de alguma forma ali, passando por um, uma prova, por um ensinamento, algo que a gente vai extrair, então eles estão, o que, eles organizam, para que a gente não, não vá sofrer, acima daquilo, que a gente, tem condições, nós não vamos carregar, um peso além, do que nossos ombros, conseguem, então eles organizam para isso, eles nos ajudam para isso, eles não interferem, eles nos ajudam. Lindo, amigo, e eu posso lembrar aqui que o irmão coloca que a gente recebe, Deus dá tudo, olha o que ele fala, Deus dá tudo, e o que que inclui nesse tudo? A vida, começou pela vida, os caminhos, os bens infinitos, não tem fim, você vai receber bens infinitos, os gêneros inspiradores, então a gente vai ter a vida, vai ter o nosso rumo, o nosso caminho, vai ter os recursos, para a gente trilhar, os bens infinitos, e mais, Nando, você vai ter gente, ao seu lado, te dando apoio, te inspirando, estando com você, você não está sozinho, além de você receber recursos, você vai receber pessoas, para estar do seu lado, e todos nós temos, esses gêneros inspiradores, pessoas que nos amam, tem profundo relacionamento, conosco, você vê como que é um tremendo ato, de infantilidade, a gente sentir solidão, no fundo, no fundo, não é Nando? Realmente nós estamos nos primeiros, ainda no início, do nosso desenvolvimento, porque a gente sente muita solidão, ainda, e a gente vê como a gente deve levantar, vamos conseguir agradecer, todo dia da nossa vida, não é Nando? É, se a gente tivesse olhos de ver, veríamos a nuvem de testemunha, como o Paulo disse aí, e se a gente tem esses amigos aí, temos esses amigos queridos, quando um ente querido nosso parte, para a espiritualidade, volta, através da desencarnação, é um sofrimento, a gente vai sentir a falta dessa pessoa, vai ser dolorido, vai ser difícil, por um momento, um tempo, vai ser um luto, aquele período que a gente passa, com o afastamento dessa pessoa, mas também, quando nós saímos da espiritualidade para cá, a mesma situação existe para aqueles que ficam lá, eles também sabem o que a gente vai passar por aqui, eles sabem o que estamos passando, eles estão nos apoiando, estão torcendo por nós, existe uma torcida para cada um de nós, mais do que o Maracanã lotado, pensa bem, mais do que qualquer ginásio lotado no mundo, tem gente torcendo por nós, tem gente querendo que a gente vença, então, esses emissários de Jesus, estão sempre nos apoiando, e a gente não pode reclamar de receber tão grande apoio, tanto que a gente nem sabe de situações que poderiam ter acontecido, e não aconteceram pela interseção desses amigos, por quê? Porque nós nos colocamos, estamos numa situação de receber essa interseção, de receber uma intuição, saia daqui, vá para lá, faça isso, nos inspirando, não falando textualmente assim, para nós, faça isso, não, jamais vão fazer isso, se você for em alguma casa espírita, e o espírito lá que está com o médium, falar para você, faça isso, você duvide, por quê? A gente precisa questionar, se é exatamente isso, se ele fala, olha, a gente está sugerindo alguma coisa, para você parar, pensar, refletir, e entender que é isso mesmo, aquilo, ótimo, mas não vai dirigir a sua vida, quem tem que dirigir a própria vida, somos nós mesmos, não é Tiago? Nós somos os condutores da nossa própria vida, temos aí o guarda de trânsito, temos a placa de indicação, temos lá a orientação que vem através do nosso celular, por onde ir, pelo GPS que nos orienta e tal, mas quem tem que estar dirigindo, somos nós, não é Tiago? lindo, amigo, lindo, ele fala aqui, esses divinos emissários organizam as oportunidades, os zaguilhões, mas cabe a gente fazer, Jesus ressuscitou, mas tinha alguém para lá tirar a pedra, Lázaro levantou, Jesus não pegou, Lázaro se levantou, Lázaro, saia para fora, ele saiu, ele obedeceu a Jesus, Pedro apacenta as minhas ovelhas, ele foi lá e apacentou, então tem isso, e o que eu gostaria de frisar aqui também, amigo, é que ele fala assim, tudo isso acontece por quê? Por amor aos seus tutelados, tudo isso acontece por amor, essa energia do amor que envolve todos nós, que faz tudo progredir, se a gente está fora dessa energia, meu amigo, olha, complica, complica a vida, complica o caminho, complica os bens, complica a gente ouvir os gênios, sem o amor, complica a nossa vida. Se é pelo amor que nós estamos aqui, e é pelo amor de Deus para conosco, é pelo amor que a gente vai encontrar o caminho, não esse amor piegas, esse amor que a gente talvez tenha ideia errônea sobre ele, é muito mais do que isso, é alguma coisa superior ao amor terreno, é um amor divino, através do qual nós fomos criados, gerados, e estamos aqui. Quem cria com amor, cuida daquilo que criou. Então, Deus irá e continuará cuidando de nós. Jesus disse, estarei convosco até o final dos tempos. Então, se ele está por nós, o quanto nós precisamos estar por ele, e por nós mesmos. Temos que nos cuidar. É a responsabilidade nossa. Cuidar dessa gleba, disso que foi colocado, essa vida, quando ele fala de vida, aquilo que é uma das primeiras coisas que Deus nos dá, é a vida. A vida é o maior valor que possa existir dentro do universo. me fale de alguma coisa que seja, que tenha mais valor do que a vida. Aí ele vai falar, o amor, claro, mas o amor foi o amor que criou a vida. Não é? Maravilhoso, amigo. Você sabe que eu penso assim? Porque, por exemplo, quando uma mãe, né, fala, puxa, ama demais, um negócio que a gente ainda não consegue nem entender, que a nossa mente é racional, o amor de uma mãe, por exemplo, para o filho, fala, poxa, ela veio aqui da minha essência, né? Ela veio, veio de mim, esse espírito, cria uma conexão como se fosse a mim mesmo, a gente vê, né, o próprio pai, mãe, às vezes, né, deixa de fazer algo por si para fazer pelo outro, se sente mais satisfeito, é um negócio incompreendido, é um amor incompreendido. Esse amor, que é puro, né, vamos dizer o seguinte, a minha essência ama a sua essência, não o Nando em si, o Nando Garcia, mas a sua essência parece que ela é amada, né, ele tem algo puro, eu acho que isso pode dar um norte para a gente, que a gente tem dificuldade de amar, imagine que dentro daquela pessoa, que às vezes você não compreende, ou você não gosta, existe uma essência divina ali, que merece o respeito, que merece o amor, que é da sua mesma essência, que é da mesma essência que você, né, Nando? Eu acho que a gente pensando dessa maneira, traz um pouco mais, é, é, de pureza esse sentimento nosso, e facilita, como a gente compreende, de amar uma pessoa, mesmo que a gente não tenha uma afinidade com ela, mas ela é da mesma essência que a gente. Do mesmo tecido, né, são os tecidos aí, para a mesma... Para não falar farinha do mesmo saco, né, Nando? Os mesmos fios, né, que nos terceiros. É, a varinha. Muito bem, a gente vai dar uma pausa aqui, nas nossas reflexões, sobre esse tema de hoje, e vamos para um momento de prece, de oração e vibrações, que no momento que a gente fala aí, reserva aí, um copo de água, uma xícara, que nem a nossa aqui, eu estou com uma xícara do alvorada aqui, que foi um presente do nosso querido Tiago, e você reserve essa água, para que os benfeitores espirituais possam, né, colocarem nessa água, na hora que você estiver ouvindo os programas, assistindo, um benefício desse líquido precioso. Então, vamos lá para um momento de prece, de oração e vibrações, aqui no alvorada. Que nós possamos, nesse instante, através do texto que hoje nos presenteia, o livro Caminho, Verdade e Vida, de nosso Emmanuel, de nosso Chico, com essas palavras que realmente fazem-nos pensar, no amor do nosso Criador, por cada um de nós. Já o fato de gerar a vida, de estarmos aqui, nesta casa, nessa escola, ou nesse hospital, nesse reformatório, para nos refazermos, para crescermos e evoluirmos, de termos essa chance e oportunidade, já é algo que não vamos conseguir agradecer, tamanha misericórdia e amor do nosso Criador. que nós possamos aproveitar a oportunidade que esses amigos espirituais, mensageiros de luz, nos oferecem, através deste apoio, através da intuição, da energia, que emitem ao nosso favor, para que a gente possa passar pelos vaguilhões da vida, e seguirmos em frente, mais fortalecidos, mais iluminados. Mestre Jesus, contamos a tua luz permanente em nossa direção, para que possamos atender a todas aquelas expectativas que geramos nos nossos entes queridos, nas pessoas queridas, ao deixarmos o plano espiritual e virmos para a vida física, que nós possamos, pelo menos, realizar, nem que seja o mínimo possível, e não deixar de realizar esta intenção pela qual nós chegamos aqui, no planeta. Pedimos agora em vibrações, Jesus, para que estendas a tua bênção a todos os nossos irmãos que estão sofrendo, que estão em desafios grandes, que estão em situações de dor e que precisam de socorro e de amparo. Por isso que possas chegar, Senhor, com seus emissários, para esses corações se alegrarem, se entusiasmarem, se fortalecerem e seguirem em frente. Que a tua luz permaneça conosco, abençoando todos os seres, todos os reinos, todos os lugares, os lares, nossos familiares e entes queridos, pessoas ligadas a nós, na sociedade, na nossa comunidade, na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso país, no nosso continente, em todos os continentes e países, em todos os lugares da terra, a toda a Mãe Terra, toda a natureza, a todos os seres que aqui vivem, Senhor, sob a tua tutela, sob o teu amor. Te agradecemos, mais uma vez, te pedimos, seja conosco, hoje e por todos, sempre, que assim seja. muito bem, depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho e dizer para você que se você ainda não se associou ao Clube Amigos da Boa Nova, aproveite e se associe para apoiar a FEAL nessa missão de divulgação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Tem irmãos aí por todo o planeta precisando receber essas mensagens de você pode ser esse agente colaborando. Quer falar com alguém para saber como você pode ajudar? Entre em contato com 0800-120-1838 ou o fixo que é o 11-24-58-3214. Tem o WhatsApp, esse e-mail de comunicação rápido e instantâneo que é o 11-97-834-2246. Agora, se você puder fazer uma doação espontânea, instantânea e tem o Pix. A chave do Pix é o número de celular, 11-97-261-0272. Auxilie aí, colabore, faça parte dessa família. E o nosso Tiago vai trazer também alguns apontamentos diferentes aí a você se tornar sócio ou sócia do Clube Amigos da Boa Nova. Zananda, é tão importante esse projeto? Faça parte sim. Doe nem que seja uma pequena quantia, não tem problema. O importante é você abrir seu coração para ajudar. E quando você faz isso, você ainda vai colher benefícios. Você vai poder ter desconto em consultas médicas com outros profissionais de saúde. Você vai poder ter desconto na aquisição dos seus livros, em eventos culturais. Olha que coisa maravilha, Zananda. Então, fazer parte desse time, você vai estar ajudando a doutrina espírita a ser levada para toda parte do mundo e ainda vai colher inúmeros benefícios. Então, venha fazer parte dessa família, da família Peau. Você tem certeza que você vai se sentir orgulhoso e feliz. É isso aí. Participe. Bom, vou voltar o texto aqui desse capítulo. Sempre bom ter um ouvinte nosso que ela sempre fala Repete lá para o final do programa para a gente poder voltar no capítulo. Então, Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, Psicografia do Chico, capítulo 150, Aguilhões. Estamos agora no final aqui do texto que diz assim, nesse programa criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular simbolizando em sejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te volte. Voltes contra eles. Interessante, né? A gente não se voltar contra eles. você viu aí? O sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídas pelo Cristo a benefício dos homens. E uma coisa que Nando me ensinou para a gente parar de ter inveja dos outros. Sabe por quê? Porque ele fala assim, cada pessoa tem a sua dificuldade particular. Cada uma. Não vai achando que a vida do outro é perfeita, não vai achando que aquela pessoa está ilesa sem manchas. Vamos olhar para o próprio Chico Xavier, né Nando? Olha a vida que esse homem tinha de dificuldade. Você imagina um negócio desse? Não, mas ele é o Chico. Não, ele se esforçou, meu amigo. Ele, ó, ó aqui, Nando, ó. De um homem desse, né? É que ele tem ombros espirituais fortes para você ver essa dificuldade que ele superou. Então, assim, não importa se o espírito é nobre ou não. Todo mundo tem a sua dificuldade particular que está dizendo assim. Então, essa lição aqui também ajuda a gente a tirar essa inveja da vida dos outros, né? Que a gente fica vendo quem gosta de ver rede social aí, né? É, a gente lembra dos santos, né? Que a Igreja Católica, né? No caso, coloca aí, né? Na sua religiosidade. E os santos, a gente acha que são ótimas, maravilhosas pessoas, não passaram nada. Ao contrário, né? Eles tiveram muitos e muitos aguilhões, né? Eles tiveram muitos e muitas dificuldades e tiveram muitos e muitos desafios para poder chegar no patamar que chegaram, né? E por isso que são consideradas pessoas especiais, pessoas que trouxeram lindos exemplos, mesmo sofrendo, mesmo passando percalços na vida, foram em frente, beneficiaram e trouxeram bênçãos a tantas pessoas. E é isso, do aguilhão fizeram, não é, a sua própria iluminação, né, Tiago? e, ó, olha essa lição que o Emmanuel tá falando assim, ó, situa os teus aguilhões, entenda o que que tá, qual é essa ponta gorda que tá te empurrando pra esse lado e pra aquele lado, então aprende o que que tá acontecendo, faça essa leitura e não se voltes contra eles, entenda pra onde que ele tá apontando e não se volte contra eles. Eu fico imaginando assim, né, uma pessoa e ela só simplesmente rumina aquilo e fala mal do próprio trabalho, do próprio ganhavão, porque ela não pega essa energia e usa de combustível pra ir pra um lugar melhor, não é? Para de se maldizer, para de, de, vamos dizer assim, se voltar contra essa dificuldade, porque se você tá naquele lugar, algum motivo tem, né, você não foi lá à toa, não te forçaram, você tá naquele, daquele lugar, meio que aquelas pessoas, um motivo tem, muitas vezes é a sua, a gente lembra quando a gente viu no livro dos Espíritos, a maioria das vezes, as suas próprias escolhas te colocaram naquela situação, então não se volte contra as dificuldades que se apresentam, contra os seus aguilhões, aprenda a fazer essa leitura, entender, olha que lição bacana do que a gente tá vendo aqui pelo Emmanuel. Com certeza, e aí ele diz o seguinte aqui, ó, no final, último parágrafo, se o Espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. O Emmanuel também colocando aí, porque Paulo realmente foi um campeão, né, Tiago? e eles esperam isso da gente, mesmo dentro da nossa pequenez, nós vamos nos esforçar e nós vamos conseguir também, nós não temos o desafio de Paulo de Tarso, ninguém tá sendo chamado, né, Nando, pra abandonar tudo e sair por aí fundando núcleos religiosos que o Paulo de Tarso fez, né, a gente tem capacidade espiritual, eu acho, pra fazer um negócio desse, mas às vezes a gente precisa restabelecer a amizade com alguém, ter um equilíbrio pelo menos num relacionamento dificultoso, às vezes nós não vamos nem resolver aquele problema, né, Nando, mas só o fato da gente, do nosso coração tá equilibrado perante a dificuldade que aquela pessoa se apresenta, olha, vou dizer, já seria uma grande vitória, hein, Nando, já pensou? Não é questão de resolver o problema de relacionamento, mas o meu coração eu consigo colocar em paz, mas você imagina, Nando, se eu conseguir me reequilibrar e não permitir que a outra pessoa me desequilibre, olha que avanço que eu ia conseguir, já é um norte muito bom pra nós. É um excelente passo, né, na nossa vida, dá um passo à frente, quanto mais a gente conseguir se realizar nessa questão, nesse programa aqui que ele colocou pra nós no dia de hoje, como ele mesmo fala aqui, né, é um programa, e se a gente conseguir estar dentro desse programa de realizar pelo menos uma parte dele, porque a gente tem capacidade pra realizar tudo, só que a gente, às vezes, né, não utiliza tudo que é necessário, né. Tiago, nós estamos chegando ao final do programa, queria que você, né, dentro desse tema, que a inspiração sua fizesse as suas considerações finais, né, aquele arremate do Tiago, depois você se despede aí daqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo. Primeiro, eu agradeço o Emmanuel e a equipe dele por trazer essa lição pra nós, né, que coisa linda que a gente possa fixar em nosso coração, que a gente não vai recalcitrar, não vai voltar, não vai ter medo, vamos ver se a Guilhão conseguir enxergar essas oportunidades que Deus tá colocando na nossa vida, né, que a gente possa abrir os nossos olhos espirituais e ter coragem, amigo, coragem e fé pra enfrentar. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar me dando pra estar junto aqui com a família fiel e a gente só deseja o melhor pra gente, que a gente aproveite mesmo essa encarnação aqui na mão. É, é bastante coisa pra gente refletir, né, sobre cada vez que a gente for a Guilhão, eu acho que deve ser a Guilhão doado, né, a palavra certa, né, que a gente lembre desse texto aqui. Pode ser ferroado, né, ferroado pela vida. Pode ser uma ferroada que a gente se lembre desse texto aqui, porque é sinal de que se a gente recebeu alguma, de alguma forma, esse aguilhão não veio sozinho, ele não só veio o aguilhão e nos espetou, nos trouxe dor e sofrimento, veio toda uma composição de pessoas que estão torcendo por nós, que querem o nosso bem, que querem ver que nós possamos e vamos conseguir vencer esse momento difícil. Então, olha, muita paz e muita luz pra você, mande recadinho pra nós, aqui pro Tiago, pro Nando, pra toda a equipe aqui do Alvorada e a gente espera no próximo programa. Então, muita paz, muita luz e agora, Tiago, aquele tchau especial de sempre. Tchau, tchau, Tiago, tchau, 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 Até mais, Júlio. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você Alvorada luz em nosso amanhecer Termina aqui Alvorada com Nando Garcia. Alvorada